Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é o canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora, não se esquece de acionar o sininho, de se inscrever. Gente, vamos compartilhar esse vídeo, curtam, tá? Se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, pode dar o dislike também, estou aceitando. Comentem, tá? Hoje nós vamos fazer mais um barrado de pano de prato. Esse barradinho aqui, ó. É um barrado super bonitinho, gracioso. É assim, escalope, ó. Bem bonitinho. Pano de prato, gente, é uma coisa que vende o ano inteiro. Toda dona de casa gosta de ganhar pano de prato de presente, gosta de comprar pano de prato e não compra um só. Então é assim. É claro que existem várias lojas com pano de prato super barato e tal, quase dado, né? Mas o seu pano de prato, tendo um diferencial, ela vai te procurar, tá? Então eu procuro sempre trazer moldes diferentes. Os moldes estão no arquivo do grupo. O moldezinho desse barradinho também vai estar no arquivo do grupo, tá? E o link do grupo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho, pensando em vocês, tá? Um beijo no coração de todas e vamos trabalhar. Então, gente, pra fazer esse nosso pano de prato, nós vamos precisar, é óbvio, de um pano de prato. Os meus panos de prato, eu compro ele a metro, tá? Eles vêm, eu compro, a fabricação é da Santa Margarida, tá? E eu costumo usar o tectarquinado dela. Então, ele tem 70 centímetros de largura. Então, cada metro eu faço dois. Dois, aí eu corto dois panos, né? Tecidos de pano de prato, de 70 por 50. Aí eu faço a bainha nas laterais, tá? E deixo a ponta, as duas pontas sem bainha. Se você compra o seu pano de prato já embanhado, se ele tiver bainha nas quatro pontas, você vai cortar e retirar a bainha na ponta, onde você vai colocar o barrado pra não ficar muito grosso, ok? A bainha que eu faço é assim, eu viro meio centímetro, depois mais meio centímetro e passo uma costurazinha reta na pontinha, tá? Vocês devem ter observado que esse pano de prato aqui, ele não tá comum. É porque eu fiz uma personalização do tecido. Isso eu não vou ensinar nesse vídeo não, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link da aula onde eu ensino a fazer esse trabalhinho aqui, ó. Tá? Tá vendo? Que é esses pontinhos aqui, quadradinhos perfeitos, tá? Aí tá, de posse do seu pano de prato, o que que nós vamos precisar? Eu, quem me acompanha sabe que eu faço, as duas pontas eu faço barrado. Eu faço o barrado principal, aquele que é mais largo, que tem mais enfeite, e eu faço um barradinho secundário, que é um barradinho mais fino, que vem com elozinho de tecido, que a sua cliente pode pendurar, né? Na cozinha dela, num ganchinho, num preguinho, na maçaneta do armário, enfim, na da geladeira. Pode pendurar, é prático, né? Então, assim, vamos começar aqui pelo nosso barrado secundário, tá? Você vai cortar uma tira de tecido, você vai cortar uma tira de tecido de 5 centímetros, tá? De 5 centímetros assim. Uma tira que seja do tamanho da largura do seu pano de prato, mais 3 centímetros. Por quê? Porque, pra sobrar 1 centímetro meio de um lado, e 1 centímetro meio do outro, pra fazer o acabamento, tá? O elozinho, o elozinho, é uma tira de tecido de 4 centímetros, e uma tira de 14 centímetros, tá? Então, o elo é 4 assim, 14 assim. Você vai dobrar ele no meio, vim cá. Aí, depois, a pontinha, dobra a pontinha, dobra a outra pontinha, e dobra ao meio. Aí, vai passar aqui, ó, uma costura de um lado e de outro, tá? Vai virar e passar uma costurazinha aqui, fechando o elo, tá? E você vai ter isso aqui, é o elozinho. É onde a cliente vai pendurar o pano de prato. Já esse aqui, de 5 centímetros, você vai pegar uma das extremidades e fazer o vinco de meio centímetro, tá? E vim cá, dobrar e vim cá. Aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse elo, depois já de costurado, vamos colocar ele aqui, ó, na pontinha. Tem gente que gosta de botar no meio, eu costumo botar o meu aqui na pontinha. Aqui, ó, do lado da costura, tem a costura, do lado dela eu boto o elozinho. O nosso pano de prato tá com o avesso pra cima, aqui o elozinho, aqui, tá? Com a parte da voltinha do elo pra baixo. O tecido, que você cortou pra fazer o barradinho, aqui na beiradinha, observando que tenha um centímetro e meio de cada lado, eu já viro aqui, ó, e dobro. Rente ao tecido. Tudo pra ajudar o acabamento, tá, gente? Já dobro aqui. Aí é o fineto. Na beiradinha do tecido, ó. Tá vendo? Coneta. Aqui também eu dobro na beiradinha do tecido. Aqui, ó. E vai ficar assim, ó, tá, gente? Ó. Dobradinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Rente. Ó. Costurazinha rente. Aí nós vamos fazer um pezinho de máquina aqui, tá? Agora nós vamos pro barrado principal. O barrado principal, ele é maior, né? Então, é assim. Sempre o tamanho do seu pano de prato, a largura é o tamanho do seu pano de prato, mais 3 centímetros, tá? Agora, no comprimento, 9 centímetros. Esse aqui eu botei com 9 centímetros, tá? 9 centímetros. Vou dobrar meio centímetro e vim cá. Pra quê? Pro acabamento ficar mais fácil do outro lado, tá? Vou colocar ele aqui, ó, na beiradinha. Mesma coisa. Percebendo que tá sobrando 1 centímetro e meio de cada lado. Dobro aqui do lado, tá? Na direção certinha. Se tiver um ferro perto, pode passar pra vim cá. E alfineta. E aqui é a mesma coisa. Procura dobrar assim, ó. Rente. Ó. Procura dobrar. Rente. Ó. O tecido, tá? Aí alfineta também. Se tiver um ferro, ajuda pra caramba. Vamos passar aqui. Vamos lá pra máquina e fazer um pezinho de máquina aqui. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Esse aqui é um pé de máquina, tá? Quando eu digo fazer um pezinho de máquina, eu tô dizendo pra vocês que vocês vão vir costurando com o pé da máquina encostado, a borda externa dele encostada na ponta do seu tecido. E vem mantendo essa distância uniforme, tá? Isso é um pezinho de máquina. Retrocesso no início, retrocesso no final. Retrocesso é o quê? Você vai dar três pontinhos pra frente, três pontinhos pra trás. E isso significa o quê? Quando você tá costurando a mão com a linha e agulha, você dá aquele nozinho na ponta da linha, né? Esse daqui é aquele nozinho de acabamento. E quando eu falo retrocesso no final, é o quê? Você vai até o final da sua costura, volta três pontinhos e depois segue adiante. Que é o nozinho que a gente dá depois que a gente termina de costurar a mão, aquele nozinho arrematando a linha. Pra quê? Pra depois a sua costura não soltar. Então, nós vamos lá pra máquina fazer isso aqui e fazer isso. E vai ficar assim, ó. Tá? Um pezinho de máquina todo costuradinho, tá? Aqui, ó. Frente com avesso, tudo direitinho. Um pezinho de máquina, beleza? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos virar essa parte pra frente. Desse jeito aqui, ó. Ele tá... Ele tá assim, né? Ele foi costurado no avesso do pano de prato. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar essa parte aqui lá pra frente, tá? Assim. Cortar o excesso primeiro, né? Ó, tá vendo? O excesso que é... O que que é o excesso? É a tira de tecido, tá? Os excessos que tem pra não ficar muito gordo a costura. Pra poder virar direitinho. Aí o que que nós vamos fazer? Nós vamos, ó. Virar ele pra frente, tá? E como já foi vincado aqui e aqui, ó. Se você dobrou certinho, vai bater certinho aqui também, ó. Tá? Fica mais fácil o acabamento dessa forma. Com a ajuda do ferro, você vai passar pra baixar a costura, né? Pra costurar... A costura assentar direitinho. Aí o que que você vai fazer? Você vai passar uma costura, rebater uma costura, ponto reto, na beiradinha, toda a volta, tá? E ele vai ficar assim, ó. Com o elozinho pra pendurar. A mesma coisa eu fiz aqui, ó. Tá? Eu já fiz aqui. Já virei. Rebati a costura aqui na pontinha. Tudo rebatidinho. Aí agora o que que é o nosso próximo passo é o quê? Esse barradinho, ele vai ter um... Não é um babado. Ele vai ter uma... Uma franja arredondada aqui na frente, de tecido. Tá? Não chega a ser um babado, não. E isso nós vamos fazer com essa réguinha aqui. Essa régua é o seguinte, gente. Eu marquei, ó. Daqui aqui, ele tem cinco centímetros, tá? Daqui aqui, cinco centímetros. Eu fiz três gomos, cada gomo com, de um pontinho a outro, nove centímetros. Daqui. Aqui, nove centímetros. Tá? Na verdade, o que que é isso? Isso aqui foi uma caneca. Eu botei uma caneca aqui, risquei, tá? Na mesma altura, e virou essa réguinha. De qualquer forma, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou fazer esse molde aqui. Eu vou copiar ele. Escanear. E deixar no arquivo do grupo. E vou deixar o link do arquivo do grupo aqui embaixo. Quem não participa do grupo, entra. Pede pra você... Clica lá em participar, que eu vou aceitar. Vai no arquivo e pega. Mas isso vocês podem fazer tranquilamente. Mas vou deixar no arquivo esse molde aqui, tá? Então, é o seguinte. O que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um tecido, ó. O tecido que vai ser o babado. Esse babadinho aqui, arredondado. Que é uma espécie de escalope, né? Não deixa de ser. Nós vamos cortar ele no... Assim... Ó. No assim, 14 centímetros. Tá? Aí nós vamos dobrar frente com frente. Nós precisamos só dele... Ele do tamanho do tecido. Do nosso fone de prato. Eu cortei um pouco maior. Porque, caso haja um acidente, eu já... Sem me virar, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Eu boto ele esticado aqui. E eu vou marcar... A parte de dentro... Da costura, tá? Aqui do lado. Dentro da costura... Deixa eu botar aqui. Mais pra cá pra vocês verem. Ó. Tá dentro da costura... Do pano de prato. Aí eu vou dar um risco aqui. Eu sei que esse é o meu limite. Tá? Do outro lado... Eu vou marcar a mesma coisa. Ó. Dentro do limite. Que é a margem pra gente fazer aquele escalope ali. Que é essa coisa arredondadinha. Essa régua arredondada. Tá? Então, eu sei... Que entre esse risco e esse... Eu vou ter que fazer... Riscar essa minha réguinha. Tá? Eu vou dobrar esses dois riscos ao meio. Eu boto aqui risco com risco. Ó. E dobro ao meio. Pra quê? Eu quero saber... Pra me centralizar esses morrinhos. Tá? Tá aqui, ó. Centralizado. Tá aqui. No meio. Aqui, eu também vou, ó. Dobrar e vincar. Centralizei. Daqui, até esse risco aqui, tem 5 centímetros. Eu vou margear, ó. Aqui o meio com o meio do tecido. E aqui, ó. Tá vendo essa risca aqui? Ó. Ela tá aqui na margem do tecido. Tá? Então, aqui eu vou riscar o meu... Os meus morrinhos da régua, tá? Isso aqui, gente. Vocês vão fazer... Do tamanho que vocês quiserem. Tá? Por exemplo, ó. Ela não chegou até aqui. Então, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou, ó. Botei aqui. Vou continuar aqui. Tá? Aqui a mesma coisa, ó. Coloquei aqui no meio. E vou continuar aqui. Dá mais um ruminho aqui do lado. Tá? Então, você pode ver que aqui, ó. Ficou faltando só um golinho aqui. Tá? Não tem problema. Tá? Um centimetrozinho a mais, um centimetrozinho a menos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir costurando aqui, ó, gente. Eu vou costurar aqui, ó. Vou juntar aqui. Eu vou costurar aqui, ó. Em cima do risco, tá? Até esse pontinho aqui. Aí, viro a agulha. Costuro aqui em cima da linha. Até esse pontinho aqui, tá? Desse jeitinho aqui, ó. Não sei se dando pra vocês verem o risco, tá? Eu centralizei os movimentos. Então, eu vou lá pra máquina e vou costurar. Vamos começar com o retrocesso. Retrocesso, tá? Retrocesso no início, retrocesso no final. Em cima do risco. Devagar e certo. Aqui é o pontinho, tá? O meio. Vou parar com a agulha abaixada. Levanto o pezinho da máquina. E giro o tecido, tá? E continuo a costura. Me sinto no risco. Desse jeitinho aqui, ó. É em cima do risco, tá? Aí, agora o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos recortar. Recortar o mais próximo possível da costura, sem cortar a costura. Já tá recortado, tá? Então, procura recortar o mais rente que você puder, mais perto da costura que você puder. Aí, ó. Porque assim não vai ser preciso da pique em volta. Mas, é preciso da pique aqui, ó. Nesse cantinho, tá vendo? Aqui, ó. Nos cantinhos. Ó. Nos cantinhos da pique, tá? Pra encostar lá pertinho da costura. Desse jeitinho aqui, ó. Aqui, ó. Eu dei pique, tá vendo? Aqui eu também dei pique, ó. Tá? Aí, nós vamos desavessar a nossa peça. Isso aqui é um escalope, tá? Ó. É um escalopezinho. Aí, o que nós vamos fazer nesse escalope? Nós vamos, ó. Fixar ele aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai dobrar o meio. E você vai centralizar. Aqui é o centro, tá? Deixa eu dar um pontinho pra vocês verem. Aqui é o centro do pano de prato, do barrado. Aqui, vocês vão também. E aqui é o centro também. Então, vai ser assim, ó. Centro com centro. Tá vendo? Centro com centro. E vamos pra máquina, ó. Bater uma costura na beiradinha. Só pra, de proteção, pra poder tirar os alfinetes, tá? Aqui, vamos lá. Prontinho, costurado na beiradinha, tá? Pra poder tirar os alfinetes, né? Pra gente trabalhar sem alfinetes. Aí, o que nós vamos fazer? Aqui, nós vamos colocar um passafita. Tá? Esse passafita aqui. Se você não tem um passafita, você pode, pra fazer esse acabamento aqui, você pode botar um viés, você pode botar um galãozinho, uma cieninha, tá? O aviamento que você tiver disponível em casa, tá? E você pode também pegar um tecido, dobrar ele como viés e passar. Beleza? Aí tá. Agora, nós vamos colocar o viés aqui em cima. Ó, desse jeitinho aqui. Esse passafita, né? Acertando ele, tá? Aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Aqui, nós vamos dobrar também, ó. Fazer o acabamento, né, gente? Na beirada. Desse jeitinho aqui. E alfineta. Vou trocar, porque até agora eu tenho feito assim. A linha da bobina da máquina estava branca e a linha de cima da máquina, por causa do tecido verde, estava verde. Mas como eu vou costurar aqui, em cima do passafita, que é branco, eu vou trocar a linha de cima da máquina, vai ser branca também, tá? Eu vou costurar assim, ó, gente. Aqui, em cima onde está a fita, do lado e embaixo onde está a fita, tá? Pra ficar bem firme o nosso barradinho. Aqui, nessa parte aqui, do barrado secundário, já está pronto, já está ok, tá? Então, nós vamos lá pra máquina fazer essa costurazinha aqui, tá? Não reparem, essa é a violeta, ela se recusa a sair da máquina, tá? Debaixo da cadeira eu tenho um cachorro e em cima da mesa, junto à minha máquina, eu tenho a minha gata violeta. E é assim que eu tenho que trabalhar, infelizmente, ou felizmente, sei lá, porque eles são os meus amores. Parou na pontinha, com a agulha abaixada, levanta o pezinho e gira o tecido. Dois pontinhos e gira o tecido. E agora nós vamos vendecendo por baixo de onde está a fita, tá? E está aqui, ó, prontinho, tá? O nosso barradinho. Aí tá, aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui o pet aplique, tá? Eu escolhi, eu tô sempre trazendo modelos diferentes pra vocês terem os moldes diferentes. E esses modelos que eu pego, às vezes eu pego na internet, às vezes eu vejo no Pinterest e mesmo não tendo molde lá, eu desenho, eu crio um parecido. E às vezes eu pego de revistas. Às vezes em banca de jornal vem de revista com riscos, né? E eu compro muita também. Essa daqui é da Joaninha. É uma mistura, tá? De revista, da internet, as menorzinhas foram na revista. Essa maiorzinha aqui foi a internet que eu achei e o galinho, entendeu? Então é assim, ela vai vir assim, ó. Tá? Pra vocês. Os meus moldes têm sempre essa medidazinha aqui. Essa escala, né? É uma escalazinha que você vai imprimir na Lan House e depois que você imprimir, você vai medir aqui, ó. Se der 3 centímetros... Se der 3 centímetros, quer dizer que o tamanho do seu desenho tá impresso na proporção certa, que é folha A4, uma folha de ofício. Aí tem aqui, ó. Aqui é o modelo dela, é o gabaritozinho dela. Essa é a Joaninha. Aí aqui tá o corpo separado, o corpo e as asinhas, tá? A da Joaninha andando, fechadinha, é essa aqui. Aí aqui tá o corpo e a cabecinha. Aqui tá o molde da flor, da bolinha de dentro da flor, da folha e o galho. Você vai cortar a quantidade que você quiser. Vai ser de acordo com o arranjo que você quiser fazer, tá? No mesmo lugar, lá no arquivo do grupo, eu vou colocar aqui, ó, o molde daquela réguazinha, tá? De barrado. Então, esses dois moldes aqui vão estar no arquivo do grupo. O arquivo do grupo, quem não está no grupo ainda, não é a página, não, é o grupo. Quem ainda não está no grupo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vocês vão clicar no link do grupo. Aí vocês vão ser mandados pra página do grupo. Lá vocês vão pedir pra participar. Vocês vão clicar em participar. Depois que eu aceitar a solicitação, vocês vão poder entrar no grupo e postar coisas de vocês, fotos de trabalho, dúvidas, interagir. E vão poder ir no arquivo e pegar os moldes. Esse aqui, o nome é molde do barrado de Joaninha, tá? E esse aqui tá como régua para barrado e entre parênteses escalope, tá? Aí o que você vai fazer de posse dos moldes? Você vai imprimir. Vai passar pra um papel mais grosso as peças, separadinhas. Vai recortar. Assim, aqui vê. Aqui tá ventando aqui. Tá vendo? Vai recortar as peças. Todas. Vai passar pro retalho do tecido que vocês tenham, né? Aí vai ser o gosto de vocês. Vai ser de acordo com o gosto de vocês. E vão começar a ornamentar aqui. Aí tá. Ó, eu comecei a... Eu já fiz isso aqui. Então é assim, gente, ó. Esses daqui são os galhos, né? São os galhinhos. Isso vai depender do que você queira, tá? De como você quer ornamentar. Eu vou fazer assim, ó. Vou botar esse galhinho aqui. Esse aqui. Vou colocar a joaninha maior. Você vai tirar... Esse papel aqui é uma proteção da cola. Eu não sei se dá pra vocês verem como é que tá meio brilhosinha. É a cola. Aí você vai colocar aonde você quer o seu desenho, tá? E vai compondo o seu desenho. Esse meu papel aqui, esse meu termocolante, é o definitivo. Mesmo com o termocolante definitivo, eu gosto de... Mesmo com o definitivo, eu gosto de casear, tá? Aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Muitas de vocês falam assim, ah, Glace, na minha cidade é difícil encontrar o termocolante. Eu não consigo encontrar o termocolante. Então, gente, pra ajudar vocês, eu fiz... Tem uma aula aqui no canal, em que eu ensino como fazer o pet aplique sem termocolante, tá? E essa aula eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu vou terminar de organizar isso aqui e volto pra mostrar a vocês. Aqui, gente, ó. Já tá pré-colado, tá? Aí o que nós vamos fazer agora? Ó. Nós vamos pegar o ferro e colocar o ferro sobre todo o pet aplique durante 20 segundos, tá? Pra que ele fique definitivamente colado. Temperatura, algodão do ferro. E vai ficar assim, ó. Aí o que eu vou fazer? Agora, tá? Nós vamos pra máquina. Esse meu termocolante é o definitivo da Círculo, tá? Ele é muito bom. Só que coisas de cozinha são muito lavadas. Dona de casa joga na máquina mesmo, porque hoje em dia a vida é muito corrida. Então, pra ter segurança e também por causa da beleza da peça, porque quando a gente caseia toda a peça, ela fica mais bonita, as cores sobressaem, eu vou fazer um pet aplique, um pet aplique, ó. Eu vou fazer um caseado em torno de toda a peça. Se você não tem um ponto caseado, você pode fazer na sua máquina o zigue-zague pequeno, tá? E aqui o nosso pano de prato, ó, o barradinho prontinho, ó. Que delicadeza, que bonitinho. Ah, deixa eu mostrar aqui pra vocês. No desenho da Joaninha, vocês podem observar que tem, ó, as anteninhas da Joaninha, tá? Esse mesmo desenho, vocês vão fazer aqui. Desse jeitinho aqui, ó. Eu fiz o bordadinho, o ponto atrás e na pontinha fiz um pontinho francês, tá? Mas, se vocês tiverem, vocês podem fazer, pintar a anteninha, entendeu? Mas isso aqui não tem mistério, gente. A pontinha atrás e um nozinho na ponta. Ó como é que fica bonitinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula feita com muito carinho pra vocês. Pano de prato, é o que eu sempre falo pra vocês. Pano de prato é uma peça que vende o ano inteiro. Uma dona de casa tá sempre comprando pano de prato. Então, se você tem uma variedade de modelos, ela vai tá sempre voltando pra ver as suas novidades, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todas. E até a próxima aula, se Deus quiser.